Sim ou não. Começou a campanha oficial para o referendo sobre a independência da Escócia. Os nacionalistas escoces apelam ao fim de uma união com a Inglaterra que já dura há 300 anos. Apoiam-se na rivalidade histórica e no que dizem ser a má gestão de dirigentes políticos num centro de decisão longínquo. Até ao momento estamos bastante contentes com a campanha. Qualquer que seja a posição das pessoas, nesta altura, toda a gente concorda que as ideias positivas, toda a campanha positiva está do lado do sim. O não conta com o apoio de peso dos principais líderes britânicos e está na frente das sondagens, apesar do número de indecisos poder fazer a diferença. Um dos principais argumentos para as pessoas rejeitarem a independência tem sido dos custos económicos. Acho que nós vamos ganhar e não apenas que podemos ganhar. Penso que vamos vencer porque as pessoas preferem a mistura da distinção, do parlamento escocês, mais poder e pertencer a algo maior. Creio que somos os únicos a oferecer à Escócia o melhor de dois mundos e é por isso que vamos triunfar. Os dois campos têm agora 16 semanas até ao dia D, a 18 de setembro, para convencer os 4 milhões de eleitores escoceses. Cada lado não pode gastar mais de 1 milhão e 800 mil euros. Obrigado. 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 Obrigado.